Vocês vão conhecer agora a história de uma mãe que procura por dois filhos há mais de 30 anos e apesar da ausência de informações sobre o paradeiro deles, nunca perdeu a esperança. Estamos na casa de Dona Diomara e Valnide. Elas estão sofrendo com o desaparecimento de dois membros da família. Gedeon Ferreira da Cruz saiu da casa da mãe aos 17 anos para trabalhar em Cariacica, no Espírito Santo. Anos mais tarde, Gedeon soube que uma das irmãs havia falecido e voltou para Teixeira de Freitas. Depois disso, a família não soube mais do paradeiro dele. Ele veio, passou uns dias com a irmã e depois foi em Batinga, tirou os documentos. Aí quando ele voltou, ele voltou para Vitória, Cariacica, ele estava bem com a mulher ainda. Aí depois nós subimos a notícia que eles tinham separado. E nessa separação, dizem que ele foi para Laranja da Terra. Até nesse tempo aí, depois nós perdemos contato com ele. Nós fomos lá e não encontrou mais nem rastro dele. E ela levou nós no lugar e tudo e nunca mais nós tivemos mais contato. A saudade e a preocupação deixam a mãe aflita. Saudades, Matar, se já tinha morrido, fica calado que eu não posso dar jeito. Agora que eu peguei o documento dele, que eu estou noitão para ver se eu sei. A notícia dele é onde é que está, que a saudade está matando meu filho, é o caçula do primeiro marido meu. Pergunta a saudade, aonde ele estiver, eu peço a ele, ou quem saber dele, que me dá a notícia, mesmo pelo amor de Deus, que eu estou com saudade dele. Quero saber onde é que está, e tem muitos anos, mas não encontra. O sofrimento da família ficou agravado quando há um ano e meio, o outro filho de Diomar também desapareceu. Giovanni Ferreira Lourenço tem problemas mentais. Segundo a família, ele tomava remédio controlado e antes de desaparecer, havia voltado a usar drogas. Teve esse problema dele com aquele, foi uma pessoa que ele usou muita droga, infraqueceu a mente, usou droga desde cinco anos, aquele negócio do tino. E aí, infraqueceu a mente dele, e depois ficou usando as outras drogas fortes, infraqueceu a mente, mas simplesmente a gente sempre nos cuidava, né, levando ele aos tratamentos. E aí, foi nessa derradeira vez agora, que nós trouxemos ele para cá, que nós achamos ele para lá de Itaguaçu, trouxemos ele, cuidou dele, estava tomando o remédio direitinho. Pessoal que não, os outros fizeram a cabeça dele aí fora, trabalhando, enfraqueceu a mente, outra vez pegou usando bebê, bebê escondido da gente, usando droga escondida. Aí, pessoal que não, voltou tudo para trás de novo, mas não que ele fez nada de errado. Ele, simplesmente, que ele voltar de novo, ele volta para o lugar dele, para um tratamento que a gente leva ele, em nome do Senhor Jesus, a gente vai levar ele, mas sabendo que ele ficou limpo dessa parte aí, ele não tem nada de sujeira. Quem souber onde Gedeon e Geovane estão, entra em contato, pois a falta de notícia deixa a família muito aflita. O telefone de contato de Diomar Ivanilde é o 73-9979-1203, ou 9976-6238. Eu queria, assim, tapar com ele, porque aí o meu irmão, pai de pai e mãe, e ele só ficou ele, porque aquele é o caçulo. A outra morreu de acidente, só ficou ele. Eu tinha vontade de ver ele na minha frente.